É um momento diferente, na verdade, nós vamos ter que pensar diferente, todo mundo vai ter que se reinventar num novo propósito, principalmente para ir linkado nas mídias sociais e no anseio popular, mas não perdendo, obviamente, que é a essência de trabalhar por uma melhor infraestrutura, obviamente, também não deixando os dois outros vetores tradicionais, que é a saúde e a educação, obviamente, na nossa pauta. Trabalhar por pautas globais, no sentido de melhoria da qualidade de vida das pessoas e, obviamente, concatenado com esse momento. Eu vou explorar muito a transparência, de acordo com as minhas campanhas, como novato, também até em pleitos de campanha. O que eu mais ouvi de reclamações são a falta de transparência. Apesar de termos o site, às vezes as pessoas não se preocupam em buscar, então eu vou levar essa informação da transparência, vou procurar ser o deputado mais barato e mais ativo da casa. Tem muitos projetos para a parte da educação e que vai ser uma das minhas prioridades. A atuação de todos os deputados, na verdade, é representar o povo no legislativo e é isso que eu pretendo fazer na área da agricultura, trabalhar muito pela reformulação da administração, da estrutura da administração pública, enfim, representar o cidadão no legislativo. Nosso mandato vai ser propositivo, nós queremos agregar para Santa Catarina para voltar a crescer. Nós estamos passando por uma turbulência muito grande, que é uma tempestade, então para que a gente possa ter um clareamento, mudar o jogo de verdade, tem que ser propositivo. Então, dentro dessa estrutura que eu vou estar pautando as minhas ações aqui na Assembleia Legislativa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho